Olá, tudo bom com você? Mais um dia aqui para recapitularmos a lição da Escola Sabatina, né? Perfeito essa semana, viu? Possibilidades limitadas. E hoje eu queria lembrá-lo daquele sermão poderoso que você assistiu. Você lembra? Daquela música que você ouviu, que tocou teu coração. Daquela casa que você visitou e parecia que você estava até na sua própria casa porque você foi recebido de uma forma tão boa. Sabe o que é isso? É dom de Deus. É boa dádiva. E eu queria que você lembrasse hoje de Tiago, capítulo 1, verso 7, que diz assim, ó. Toda boa dádiva ou todo dom perfeito vem do pai das luzes de Deus. E é incrível, sabe o que? Você que está me ouvindo agora. É incrível que ele distribui os dons até diante da nossa personalidade. Parece que ele sabia, ele sabe que distribuído o dom parecendo com a minha personalidade, vai ajudar ainda mais na pregação do Evangelho e no abençoar outras pessoas. Eu queria que você lembrasse. Tinha um versinho de uma parábola que fala que Deus distribui para cada um uma atividade específica. Abre a palavra. Lá em Marcos, capítulo 13, verso 34. Olha o que diz. Será como um homem que sai de casa e viaja para longe, mas antes de ir, dá ordens, distribui o trabalho entre os empregados e manda o porteiro ficar de vigia. Sabe o que o Eterno queria dizer aqui também? Sabe o que a palavra quer dizer para você hoje? Que Deus tem uma atividade para você realizar na casa dele. Tem uma atividade para você realizar com os que ele ama e com os que você ama também. Acredite. Deus está disposto a te dar uma atribuição, ou a te dar uma atividade, a te dar um dom. Te usar para abençoar essas pessoas. E acreditem. Não pense que esse dom é melhor do que esse, que esse é melhor do que aquele, porque aos olhos de Deus nós não podemos, nós não podemos minimizar ou menosprezar, seja ele o menor dom aos olhos humanos que alguém possa imaginar. Até porque eu não posso deixar de te lembrar daquele momento em que Cristo foi batizado e naquele mesmo instante ele foi ungido pelo Espírito. Sabe por que aquele momento? Ali o Espírito estava o capacitando. Ali o Espírito estava dizendo para ele, vai. Sabe o que Cristo quer fazer com você hoje? O mesmo. Sabe o que o Espírito pode fazer em você hoje? Habilitá-lo para ajudar as pessoas. Diante da tua personalidade, diante daquilo que você já gosta de fazer. Você sabia disso? Ele pode atuar de forma poderosa. Sabe para quê? Para que através da tua vida e do testemunho dele, na tua vida, você possa ajudar pessoas a encontrar com Cristo. Eu acredito que fazer amigos para Cristo, usando o dom que Deus me deu para abençoá-los, é algo muito especial, não só para a vida deles, mas para a nossa vida. Hoje, eu queria que você saísse daqui, fosse trabalhar, fosse estudar, encarasse-se o dia inteiro acreditando que Deus é o doador de todos os dons. E na tua vida, ele está disposto a fortalecer algo que você tem aí muito bom, ou talvez despertar no teu coração algo que você nunca imaginou que seria despertado, para abençoar outras pessoas. Que Deus te abençoe, viu? Fecha teus olhos, vamos falar com o nosso Deus? Pai querido, Pai amado, obrigado por nos dar a certeza que o Senhor é o originador dos dons, e que diante de todas as adversidades que nós enfrentamos, o Senhor capacita-nos para te servir e para abençoar a humanidade. Fica conosco, abençoa cada ouvinte da tua voz hoje. Nós te rogamos essas bênçãos, no nome de Cristo Jesus, amém. Que Deus te abençoe, viu? Um abraço.